Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a adoração, sobre a adoração. Isaías capítulo 6. Quero dar as boas-vindas a você que nos visita, querido. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui nesta manhã. Sei que temos muitos convidados do Levi, né? Levi que vai ser apresentado daqui a pouco. Filhinho do Leandro e da Milene. E a gente está muito feliz nesta manhã também com esse casal precioso de nossa igreja. E você que visita por esse motivo, seja muito bem-vindo. A Isadora até veio hoje, né? Ela ainda vai ser apresentada depois. Mas ela até veio hoje para a apresentação do namorado. Hã? Eles ficam lá no berçário namorando, tá achando o quê? É assim, rapaz. A gente acha que a gente está no controle, mas eles passam a perna na gente. Osirã já estavam enfocados ali. Osirã já estavam preocupados ali. Tá certo. Isaías 6, querido. No ano em que o rei Osirã morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o tempo. Acima deles estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um matenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. E ele disse, Vá. Amém? Vamos ler só até aí. É interessante, queridos, que nesse texto, Isaías vai usar o termo Gadosh, para Deus. Santo. Por três vezes, Isaías repete, Gadosh, Gadosh, Gadosh. Significa, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E é interessante, queridos, que a santidade de Deus, é algo importante nós entendermos, que ela não é uma escolha de Deus. A santidade de Deus é a natureza do próprio Deus. Deus é Santo. Para Ele, é impossível deixar de ser Santo e continuar sendo Deus. Essa é a ideia e é o sentido do termo Gadosh no hebraico. E quando Isaías declara que vê esse Deus Santo, Isaías tem uma visão do céu, uma visão da soberania de Deus, uma visão da santidade de Deus. É interessante, queridos, que o rei Isaías tinha acabado de morrer. O rei Isaías reinou sobre o povo durante 52 anos. Inicialmente, foi um rei que buscou o Senhor. Lá em 2 Cronicas, nós temos um pouco da história de Isaías como rei. Ele reinou, ele foi um rei justo por bastante tempo. Foi um rei muito voltado para a engenharia. Alguns historiadores acreditam que armas semelhantes à besta, que lançavam pedras e lanças, tenha sido de origem do reinado de Uzias. Alguns resquícios históricos apontam que venha do reinado dele o surgimento dessas armas, a criação dessas armas. Mas chegou um momento no reinado de Uzias que Uzias se ensoberbeceu. Uzias se envaideceu. E segundo Crônicas diz que Uzias se envaideceu e entrou no templo para oferecer sacrifícios a Deus, coisa que era a missão do sumo sacerdote. E Deus com isso, Deus castiga Uzias de lepra. E Uzias vai morrer isolado em seu palácio. Por conta desta afronta a Deus. E isso é algo que já começa a ensinar algo importante para nós, queridos, no que tange a adoração. Porque nós achamos que adorar a Deus é simplesmente falar com Ele, ou cantar algo para Ele, ou ofertar algo a Ele, ou vir à igreja no momento, ou ir a uma cerimônia religiosa. Nós estamos adorando a Deus. Só que nós esquecemos que Deus é santo. E quando a santidade de Deus é afrontada, mesmo que nós estejamos fazendo coisas, Mesmo que nós estejamos fazendo coisas que aparentemente são esperadas por Deus, como a oferta de sacrifício no templo era esperada, Quando essas coisas são feitas com um coração impróprio, com uma atitude imprópria, com uma postura imprópria, Essas coisas deixam de ser adoração e passam a ser afronta a Deus. Foi o caso de Uzias. Afronta a Deus. Muito bem, mas Uzias foi um rei muito bom. E quando ele morre, nós estamos falando aqui de um ano no reino, um ano de frustração, um ano de solidão, de desesperança sobre toda aquela nação. Porque aquele rei que tinha sido um bom governante, uma boa autoridade sobre o povo, ele agora morreu. E aí, o que será de nós? Era o questionamento da nação de Israel. O que vai acontecer agora? O que vai ser da nossa nação? O que vai ser do nosso povo? Como vamos viver? E é nesse momento de desesperança que Deus se revela ao profeta. Que Deus vai chamar Isaías como seu profeta para anunciar ao seu povo o que Deus espera. Por quê? Porque é nesse momento de desesperança que Deus se revela para Isaías e para todo o povo. Eu sou o Senhor. O rei não está mais. O governo está desamparado. As crises são grandes. A política no Brasil está terrível. A expectativa de carreira, de trabalho, de futuro está cada dia pior. As eleições estão se aproximando e nós não sabemos qual é o pior ou qual é o muito, muito, muito menos pior que não tem. Está complicada a coisa. Vai surgindo dentro da nação uma angústia, um sofrimento de desesperança. De olhar para todos os lados e para onde que nós vamos. Mas é nesse momento, é nessa perspectiva que Deus se manifesta dizendo O rei falhou, o governo falhou, as autoridades falharam, pessoas falharam, pessoas erram. Você está desesperançado, mas eu continuo assentado no trono. Eu continuo no governo de todas as coisas. Eu continuo sendo o Senhor e o único Senhor. Eu continuo a visão de Deus sentado no trono. O rei se assenta quando ele está governando. O rei quando vai tomar decisões de reinado, ele se assenta no trono e as pessoas vão chegando, trazendo as questões, trazendo os problemas, os seus auxiliares vão trazendo e ele sentado no trono, ele decreta a sua vontade. E é essa visão que Isaías tem, desse Deus sentado no trono, reinando e governando sobre tudo e todos. Mas é importante percebermos que somado a autoridade presente na vida de Deus, na existência de Deus, na soberania de Deus como Senhor, Isaías também contempla a santidade de Deus. E talvez uma das primeiras revelações que chega ao coração de Isaías seja a revelação da santidade justamente porque Uzias tinha afrontado essa santidade. Achando que ele podia dar um jeito de chegar diante de Deus do seu jeito. Como muitos de nós fazemos no dia a dia. Achamos que, não, eu amo a Deus, eu reverencio a Deus, eu confio em Deus. Deus, não, Deus eu amo. Mas, onde é que está a obediência às verdades de Deus? Ah, isso aí, aí, pastor, aí, pastor, aí o senhor está complicando o negócio. Pois é, é a mesma coisa de Uzias. Eu não tenho dúvida de que ele até tinha um coração temente a Deus, quando ele vai adorar a Deus. Mas ele, o que que ele faz? Ele afronta a Deus, porque ele não quer seguir o que Deus tem planejado para ele. Nessa visão, Isaías declara então, Gadosh, 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 Gadosh. Santo, santo, santo. E é interessante que essa santidade, como eu já falei, ela é inerente ao próprio Deus. E lá em Jó, tem um texto muito legal, Jó 34, 10, que diz, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso a praticar a iniquidade. O autor de Hebreus, no capítulo 6, também afirma que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus peque. Agora, que visão é essa que Isaías tem? É uma visão tremenda da glória de Deus e do reino. É a mesma visão que João vai ter lá em Apocalipse. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4, você pode acompanhar comigo. Apocalipse, capítulo 4, João tem esta mesma visão do trono no céu. Verso 2, em diante. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono ao redor do qual estavam outros vinte e quatro ancianos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, Gadosh, Gadosh, Gadosh. Santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, essa aqui é uma visão, eu não vou agora me ater aos detalhes dos simbolismos, tem muita riqueza aqui, fica para uma outra ocasião, mas eu quero chamar a atenção que a mesma visão que Isaías tem, a mesma visão que Isaías tem, quase quinhentos, quatrocentos e poucos anos antes de Jesus, é a mesma visão que João, que vai viver na era de Jesus, ou seja, quatrocentos e poucos anos depois de Isaías, é a mesma visão que João tem. Desse Deus exaltado no trono, irmãos, vinte e quatro horas, os querubins e os serafins, que são as duas categorias de anjos que aparecem nesses dois textos, eles adoram a Deus declarando, santo, 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 santo tem. Chegar-se diante do rei. O maior privilégio, claro que a Bíblia apresenta alguns símbolos, o maior privilégio de um povo naquela época era o privilégio de ser chamado à presença do rei. Eu estive em viagem à China e pude conhecer lá o palácio do imperador e é interessante a gente imaginar aquela situação. O imperador na China, na antiguidade, ele era tão endeusado, tão dignificado que ele ficava no interior do palácio. Que existiam várias etapas e até hoje está lá para visitações e inclusive a câmara principal onde o imperador ficava, até hoje ela não pode ser visitada. Só quem entrava naquele lugar era o imperador e quem ele chamava a sua presença. Então você imagina a honra que alguém poderia sentir, poderia experimentar ao ser convidado pelo rei para vir à sua presença. Ser convidado pelo rei para comer a sua mesa. E o rei dos reis e senhor dos senhores abriu o novo e vivo caminho. E ele diz que em Jesus, eu e você podemos ter a ousadia de chegar diante do trono dele. E podemos sentar à mesa com ele e comer do seu pão e beber do seu rio. santo, 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 santo. A adoração, querido, é algo esperado por Deus, é algo planejado por Deus e é algo cobiçado por quem não é Deus. Foi isso que fez com que Lúcio vê o grande querubim de adoração se voltasse contra Deus dizendo, eu quero essa adoração para mim. E é isso que faz com que os homens, até hoje, tentem ser deuses. Porque quando um homem diz, eu não quero o que Deus quer, eu quero o que eu quero, o que ele está dizendo? Eu sou mais do que Deus. Eu sei mais do que Deus. Eu posso mais do que Deus. O que nós queremos? Nós queremos ser deuses. Muitas vezes. Isaías diz que ao som das vozes dos serafins, santo, 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 é o senhor dos exércitos, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A visão da santidade de Deus fez o profeta, o homem de Deus, gritar, ai de mim! Essa é a postura que eu e você temos que ter diante desta adoração. Ai de mim! Estou perdido, pois sou o homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram rei, o senhor dos exércitos. Querido, é na adoração diante desse Deus soberano e santo que nós somos impactados com quem nós somos. E aqui tem algo lindíssimo, porque esse Deus que é soberano, que é santo, que é tremendo, que está sobre o trono, ele se dignifica, ele se importa, ele olha para nós e ele diz, vou restaurar você. E diz que um querubim, um serafim, um querubim, pega a brasa do altar e leva até o profeta e queima os lábios do profeta. Sim, diante da santidade de Deus, o profeta teme por ser pecador. E diante da santidade de Deus, deveria, a santidade de Deus deveria fazer com que nós temêssemos diante dele, nos prostrássemos plenamente em sua presença. Diante da santidade de Deus, diante da sua soberania e da sua graça, não precisaríamos ter que falar sobre regras e posturas, sobre costumes e roupagens, porque na realidade o simples estar diante de Deus já me impactaria de tal maneira que me constrangeria a me postar, a me portar, a andar, a falar, a viver, a comer, a agir, a vestir de forma que afronte este Deus. Isaías 59 versos 2 e 3 o profeta vai dizer mais a frente no seu livro, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de cu. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras índrias. Quantas vezes essa é a descrição da minha vida e da sua vida. Mas eu quero dizer que Deus que é santo e que é você com ele, ele está pronto a te purificar hoje. Ele está pronto a te perdoar hoje. Ele está pronto com a brasa viva a tocar em seus lábios. Às vezes vai doer, não pense que uma brasa encostando no lábio não dói. Dói. Vai doer. Porque Deus quer nos corrigir e quer nos tratar. um dos serafins voou. Eu falei querubim aquela hora, não, mas é o serafim. Serafim, a gente tem uma diferença do querubim. Querubim, ele é descrito na Bíblia como um anjão de adoração. O serafim tem uma diferença. O serafim, ele é como chama de fogo. É interessante isso. Justamente porque o serafim dos anjos celestiais é o que é responsável pela purificação. O simbolismo dele na Bíblia e o ministério e o mistério que está por trás do agir dos serafins é aquele que é responsável pela purificação. Purificação da adoração. Purificação dos homens de Deus. E quando eu leio lá em Atos, quando eu leio Jesus falando e quando eu vejo Paulo falando que os anjos são ministradores sobre nossas vidas, os serafins agem em nossa vida nos trazendo a santidade e nos purificando. Sabe por que, querido? Porque santidade e purificação não é coisa externa. O que é o externo é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Ok? Então, é muito interessante isso, mas fica para um estudo numa outra ocasião. Não tem fim, né? A Bíblia é riquíssima. Tantas coisas para a gente meditar e conhecer e experimentar desse Deus tão soberano. Mas o que eu quero destacar, querido, é que é esta postura, esta imagem do Deus Gadosh, o Deus Santo, Todo-Poderoso, se preocupando com o pecador Isaías, se preocupando com o pecador Lívio, se preocupando com o pecador Ana, se preocupando com a pecadora Joana. É esse Deus que diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A santidade de Deus não o separa do pecador que suplica por ele. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A santidade, querido de Deus, não é impeditivo para nós nos aproximarmos de Deus. Pelo contrário, a santidade de Deus precisa funcionar como um catalisador de revelação. Algo que não existe muito mais nos nossos dias, porque hoje a câmera digital resolveu isso. Mas o que o catalisador na revelação dos filmes antigos fazia? Daqui o irmão João que trabalha com fotografia, ele deve ter visto isso algumas vezes. Pegava-se aquele negativo que nada se enxergava, colocava-se ali os catalisadores, as químicas. Daqui a pouco aparecia a verdade naquele filme. Não era assim que se fazia? E ficava aquele negativo da foto lá com tudo ali. É assim que a santidade de Deus faz quando ela se manifesta diante de nós. Entra em nossas vidas e diante do Deus que é santo, eu não consigo me esconder. não tem como fugir. Não tem como se esconder. Ele é. Ele é. E a adoração a Deus precisa gerar isso. Se não gera isso no meu coração ou no seu coração, querido? Um coração livre que chora na presença de Deus, que se quebranta, que entende plenamente que o Senhor está presente. eu custei muito a entender algumas dessas verdades e até a transicionar, confesso pra vocês, de um hábito religioso de cantar músicas para uma prática que eu considero de adoração. Tem uma diferença. Nós podemos cantar 300 mil hinos, 300 mil cânticos, 300 mil louvores e não adorar. e não adorar. Podemos falar 50 mil frases, recitar 500 mil poemas, ler e recitar dezenas de textos bíblicos e não estarmos adorando verdadeiramente o Cordeiro. Aí talvez você me pergunte, peraí, pastor, como assim? Como é que eu verifico isso? É simples. Você foi transformado depois que adorou algo mudou, um pecado foi revelado, uma fraqueza foi exposta no íntimo do seu ser, Deus falou com você e ao seu coração, se nada disso aconteceu, querido, você está igual o papagaio do Leandro e da Milene que canta o hino, qual o hino que canta lá? Que ele canta? Não, mas ele é sábio. Qual o hino que ele canta? É igual o papagaio. É igual o papagaio. E gente, deixa eu avisar uma coisa a vocês, a Milene é flamenguista. Então, quando você for comprar um presentinho para o Levi, pode comprar a camisa do Flamengo, está certo? Para honrar a mãe também, para honrar a mãe, ok? Honrar a mãe. Ok, gente, voltando aqui, você vira um papagaio, você repete músicas, você repete frases, você canta e nem pensa no que está cantando. Por isso que se torna enfadonho, se torna cansativo, se torna frustrante, algumas vezes. mas quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos inclinamos diante do soberano de toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Paulo escreve em 2 Coríntios, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo quer que a igreja de Coríntios esteja imbuída em santidade. Isaías e João tiveram esta visão, esse privilégio de ver os anjos proclamando a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E viveram vidas que manifestavam esta santidade. Eles se esforçaram para viver em paz com todos e para serem santos, pois tinham absoluta certeza que deve também ser a nossa que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando eu leio textos como esses, queridos, só me resta dizer ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Toque os meus lábios com uma brasa viva do seu altar. Purifica, transforma. Se esse não for o nosso sentimento, se esse não for o sentimento de um povo que caminha diante de um Deus santo e que se reconhece pecador, um povo que se reconhece pecador, mas que está dia após dia lutando e batalhando na presença desse Deus santo dizendo, Deus, santifica a minha vida. Não podemos mais, queridos, caminhar como o povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que chegamos ao culto para adorar, mas quando saímos, entramos no carro, vamos para casa, nossa boca se abre para criticar o tempo todo. a música foi assim, o culto foi assado, a mensagem foi aquilo, a irmã tal foi isso, o irmão aquilo foi aquele, aquilo outro, você não adorou. Você veio a uma reunião de um clube social. Aquietaios, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado nos céus. Essa é a perspectiva do grande Deus, querido, um coração adorador. Cale-se diante dele toda a terra, o que isso significa? Pare tudo, é hora de adorar, pare tudo, é hora de exaltar o nome de Deus, pare tudo, Deus está aguardando por você. O rei espera por você, ele não pode esperar. Pare tudo, pare tudo, o rei te chama, o rei quer ouvir a sua voz, o rei quer te ouvir, o rei quer receber dos teus lábios, a adoração. Será que estamos com esse coração? Que Deus nos dê esse coração, que Deus nos incline a esta dependência, que Deus nos chame a esse comprometimento, que Deus nos chame a esta dependência, e que verdadeiramente, na presença de Deus, sejamos transformados. amém, amados? Feche seus olhos, ore ao Senhor nesse momento, talvez você esteja com o sentimento que eu fiquei quando estudei esse material, e continuo agora, depois de falar para vocês, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. talvez seja esse o sentimento que está no seu coração e na sua alma. Então, querido, peça misericórdia nesta hora e clame ao Pai dizendo, Senhor, faz de mim um adorador. santifica a minha vida, santifica a minha alma, santifica o meu ser. Nesta santidade, somos convidados à mesa pelo Cordeiro. Amém. Amém. Somos convidados à mesa pelo Cordeiro. Nosso Paulo diz que nós devemos examinar a nós mesmos e participar da ceia. Celebramos a ceia como um memorial, pois entendemos que Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, simbolizado pelo vinho, deu o seu corpo que foi dilacerado na cruz, simbolizado pelo pão, pão que desceu para o pão para que eu e você fôssemos salvos. Se você é salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, lavado por esse sangue em Cristo Jesus, se você já deu esse testemunho público de fé e que você crê que esta morte foi por você, você deve participar da ceia. Examine-se a si mesmo. Aquele que uma vez chegou ao arrependimento, conheceu a palavra, recebeu do dom da graça de Deus, mas volta ao pecado, esse está crucificando Jesus pela segunda vez. não deixe que isso aconteça na sua vida, querido, não deixe que isso aconteça no seu coração, porque Jesus já pagou um alto preço para te fazer nova, querido. Vou convidar o nosso diáconos para estarem aqui à frente, neste momento. Mão Menin, Mão Jeter, Mão Lúcia Cairo, Mão Lúcia Mendonça, nesse espírito de oração, de temor e tremor diante do Deus que é santo e que é digno de toda a honra, de toda a glória, feche seus olhos nesse momento e agradeça tamanha a salvação. Não se distraia nesta hora, Adore ao Senhor. Ele comprou você, Ele salvou você, Ele resgatou você. Adore ao Senhor. Amém. Vamos receber os elementos desse momento. Foi na cruz. Vamos cantar esse hino enquanto recebemos os elementos. Amém. Bem perdido em valor Sempre longe do meu Salvador Que da glória desceu E seu sangue Ele me bebeu Para salvar E por seu imenso amor Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem vá Que no céu trouxe o nosso Jesus Deus Mas eu surdo me fiz Converter pela luz Ao Senhor que porém morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Mais um dia sentir meus pecados e ver sobre mim o castigo da lei em Jesus escondi Seu perdão me recebi que reforço o Senhor nome ele agir Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Teu pecado castigado em Jesus Foi a lei pela fé Que meus olhos abri Eu agora me alegro em sua dor Oh, que grande prazer Inundou o meu ser Quando tudo a Jesus confiei Vida e terra me deu E um lar lá no céu Onde sempre com bicho habitarei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Teu pecado castigado em Jesus Foi a lei pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Teu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Aquela cruz foi pra mim Mas Jesus tomou o meu lugar Tomou o seu lugar também? Amém, querido? Isso é motivo de vitória De alegria e de gratidão Alguém em condições Antes de participar da ceia Deixou de receber Alguns elementos? Não? 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 este pão e este vinho não santificam a nossa vida enquanto pão e vinho não cremos que eles se transformam em corpo de Cristo não cremos que eles sejam carregados de poderes místicos que ao comermos vai fazer algo em nós nós cremos que o pão e o vinho são símbolos símbolos da nova aliança por isso a ceia do Senhor é celebrada como um memorial para nos trazer a memória que o que o pão simboliza e o pão simboliza o corpo de Cristo Jesus que desceu do céu Jesus o pão da vida que deu a sua vida para ser massacrado por nós que entregou o seu corpo para morrer no nosso lugar vinho simboliza o sangue de Cristo porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos separados estão da glória de Deus e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados porque porque toda a alma que pecar esta deve morrer essa é a determinação de Deus mas Deus nos ama de tal maneira querido Deus nos amou de tal maneira que ele mandou o seu único filho seu filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e Deus provou esse amor por nós em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ele não morreu por nós porque nós somos bonzinhos ele não morreu por nós porque nós somos justos e perfeitos ele morreu por nós apesar de sermos pecadores e é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e lá na cruz ele garantiu isso por mim e por você e todo aquele que crê tem a vida eterna mas quem não crê já está condenado ao tomar essa ceia ao participar desse memorial você reflita querido qual tem sido a sua decisão diante desse Deus que é santo e que é o Senhor você reflita disse Jesus comei dele todos comamos damos graça de que posso de que posso chegar aleluia aleluia o Senhor nos afirma que um dia ele vai tomar essa ceia conosco de novo quando ele tomou Jesus tomou a ceia com seus discípulos ele disse eu não tomarei mais até que eu volte mas vai chegar o dia que ele vai voltar e nós vamos cear com ele essa é a fé que temos convicção que temos a esperança que temos e eu vou estar lá nesta mesa o misericórdia por graça mas eu vou estar lá você vai estar lá glória a Deus vamos ficar de pé queridos nós vamos recolher os cálices vamos dedicar nossos dízimos as nossas ofertas em adoração ao Senhor grande é o Senhor por isso ele é digno de ser adorado quando ofertamos ao Senhor querido ofertamos para reconhecer que o que temos vem dele ofertamos para manter a obra de Deus ofertamos para adorar o Cordeiro então faça isso com alegria nesse instante que na cruz por nós faleceu seja bendito o seu sangue e com nós pecadores viver salvos o mal nós estamos por Tua graça em Teu favor pois que mais alvos que a neve o Teu sangue nos torna Senhor alvos mais que a neve tal mas que a neve pois em Seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor foi espinhosa coroa que Jesus por nós o Senhor moram profundas as chagas que nos provam alto e amor que a neve que o sangue nos torna pois que mais alvos que a neve o Teu sangue nos torna Senhor alvos alvos que a neve alvos que a neve pois em Seu sangue lavado nós temos que não nos torna se tudo a Ti confessamos e seguimos na Tua dor ou não somente perdoas morifigos são bem ó Jesus salvas de todo o pecado que maravilhas de amor pois que mais algo que a neve o Teu sangue nos torna Senhor é mas que a neve algo mas que a neve pois em Seu sangue lavados nós temos vida ao Senhor amém queridos quero chamar os aniversariantes Elizabeth Adenia Ana Beatriz Cristina Luar Sara Sofia Gabriel e o Mário e a Ana que estão fazendo aniversário de casamento para virem aqui a frente para nós agradecermos a Deus pelas suas vidas estarmos orando por vocês Deus esteja abençoando queridos fortalecendo vocês guardando o coração renovando renovando esse casamento né Ana guardando você e o Mário aí a cada dia abençoando também nossos irmãos nossas irmãs que estão aniversariando microfone sim Moisés ok orar pelo Jefferson e a Cristina ok foi para o hospital novamente hoje né tá certo vamos estar orando pela Eliana Marião chegou aí para estar do lado da esposinha isso é bom né muito bom vamos orar irmãos eu vou pedir que irmão Edson por favor escondendo nessa oração de gratidão pelas vidas pelos aniversariantes ora o Senhor nesse momento amém Senhor muito grato te somos Senhor Deus porque o Senhor tem sido conosco a cada dia amém cada irmão tem que estar o Senhor tem fortalecido abençoado na caminhada Senhor muito obrigado muito obrigado pelas bênçãos Senhor Deus e nossas famílias nas famílias dos irmãos Senhor amém ó Deus como o Senhor é maravilhoso Pai é o Senhor que nos fortalece eu quero te agradecer Deus pelos aniversariantes amém ó Pai muito obrigado Senhor Deus que o Senhor esteja ainda fortalecendo Senhor Deus a cada dia multiplicando os seus dias em suas vidas Senhor Deus amém permanecendo na tua presença sentindo Senhor Deus o teu amor o teu carinho amém ó Deus porque o Senhor é o Senhor quem faz isso conosco sabemos que não somos merecedores Pai mas é a tua graça tua misericórdia amém muito obrigado Deus por esse teu amor que tem sido derramado Pai sobre nossas vidas o teu perdão a cada dia amém ó Deus muito obrigado por aqueles também que estão enfermos Senhor necessitando Senhor Deus assim de tua mão tua mão soberana sobre a vida deles Senhor Deus amém Deus curando restaurando Senhor Deus que o Senhor Pai que o Senhor esteja providenciando Pai a cura Senhor das enfermidades ó Deus em nome de Jesus Senhor Deus é o que nós pedimos e te agradecemos Senhor Deus te agradecemos a cada dia Deus pelo teu amor amém você pode sentar querido vou pedir que o Levi agora venha à frente como ele não consegue vir sozinho eu vou pedir para os pais trazerem os familiares também virem à frente por favor nesse momento os tios avós primos primos quem está aqui essa manhã que veio por causa do Levi ou pelo menos acha que veio por causa do Levi você acha que veio por causa do Levi mas você veio porque Deus tinha coisas para falar com você com certeza Deus tinha coisas para falar com você já quer chegar aqui pegando o microfone falando isso não tem jeito virou pai mas não tem jeito olha o que você vai falar está faltando gente aqui pastor Carlos Vaneide Marcelo cadê o Marcelo Pedreiro é isso aí está faltando mais um esse é muito especial irmão Levi e Zé ah tu gosta né Deus é tão bom para não deixar essa vaidade crescer muito viu Levi que trouxe outro Levi para a igreja glória a Deus por isso muito bom nosso irmão Levi ali que chegou está com a gente aqui família bonita hein olha é vovó não é vovó é vovó isso a Bisa Bisa outra vovó ali quem é tio e tia tio mesmo tio tia as tias tudo orgulhosas eu sou eu sou eu sou é muito bem é quem mais tem primo 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 muito bom calma agregado calma fica frio aí fica frio aí que vai chegar quem são os abençoados que entraram nessa família na caminhada aí muito bem viu fica mais bonito do que agregado 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 muito bom cadê a irmã Helena irmã Helena por favor a parte senhor para a amada igreja amém bom dia é sempre um grande prazer receber essa família linda e tão querida na nossa igreja né Milene tem sido benção na nossa igreja e eu só quero desejar né eu só não toda igreja que eu sei que querem o melhor para o Levi né que ele querem ser com saúde nos caminhos do senhor para que ele venha ser pastor seminarista ou um evangelista mesmo né para ganhar almas para o senhor para a honra e glória do nosso Deus vamos assistir o DVD do nosso vendedor Como posso agradecer a Deus Pelo seu cuidado com os céus Ao abrir uma área secundar Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Como posso agradecer a Deus Por estar na cova dos leões Na fornalha ardente e não queimar Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Amém. 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 Glória a Deus. Costumamos deixar sempre um versículo, viu, para a família. E o versículo que eu vou ler encontra-se em Salmo 127, é o 3 e o 4, tá? E os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do Senhor, nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. O Deus abençoe vocês, tá? Amém. Amém, graças a Deus. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos. Flecha lançada, não tem como pegar de volta. Então tem que apontar muito certo a direção. Essa é a ideia da Palavra de Deus. Para onde vamos apontar os nossos filhos? Para onde queremos direcioná-los? Ensino o menino no caminho que deve andar e até quando crescer, não se desviará dele. Mas é uma decisão que nós pais precisamos tomar a cada dia. E eu tenho certeza que você, Leandro, você, Milene, já tomaram a decisão de seguir a Jesus e de conduzir o Levi até o momento em que ele siga a Jesus também. Não batizamos os bebês. Por que que não batizamos os bebês? Porque o batismo é um testemunho público de fé. Jesus mesmo não se batizou enquanto bebê. Não foi batizado enquanto bebê. Ele foi apresentado ao templo, ao sacerdote. E o sacerdote o reconheceu como o Messias. E declarou que ele era o Messias e o adorou. Jesus foi ao batismo e requereu que João Batista o batizasse. Mas, apesar de João tentar se negar a fazê-lo, Jesus disse que queria que fizesse para que ficasse como exemplo e testemunho, quando ele já era maior, adulto. Por quê? Porque o batismo é um testemunho público de fé. Então, nós hoje vamos apresentar o Levi ao Senhor. Pedir pela sua vida, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Mas que ele cresça nos caminhos do Senhor. E na hora de Deus, por uma escolha dele, por uma decisão, por compreender a verdade de Deus, ele entregue a vida a Jesus. E ele viva para adorar ao Senhor. Bem? Vou passar aqui aos pais nosso certificado de apresentação. Para que fique essa lembrança. Quando o Levi for maior, ele possa ler com os seus pais. E entender o que aconteceu aqui nesse dia. E a gente vai orar nesse momento. Eu vou convidar a igreja a ficar de pé. Nós estamos muito felizes. Leandro e Milene, um casal muito amado de nossa igreja. Né? E vamos orar bastante pelo Levi. Porque o Levi nasceu muito bonito, igual a mãe. Mas nasceu com uma cara de marrento, igual o pai. Então, nós temos que orar bastante pelo Levi. Né? Orar bastante pelo Levi. Vou chamar o pastor Carlos para ficar aqui junto comigo. Ele vai desse lado de cá, ajudando a impor as mãos aqui sobre o Levi. E nós vamos orar. Igreja, estenda a sua mão de bênção. Família também. Vamos abençoar o Levi, nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pelo teu amor e fidelidade. Pela tua presença em nossas vidas. Pelo teu cuidado conosco. E pelo privilégio que temos de ver chegar mais um pequenino. Ó Deus, e a tua palavra nos diz que o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. E cremos, Pai, que quando mais um bebê chega, é porque o Senhor não desistiu disso. O Senhor continua acreditando em nós. O Senhor continua esperando de nós o louvor e a adoração. Por isso, Senhor, nós abençoamos Levi nesta hora. Nós pedimos graça sobre ele. Nós pedimos, Pai, saúde perfeita. Nós pedimos crescimento físico, emocional e espiritual. Nós pedimos que o Senhor dê a ele, ó Deus, ideias criativas. Dê um crescimento saudável. Uma capacidade de aprendizagem. Capacidade de desenvolvimento perfeito. Ó Deus, e que no momento do Senhor, ele tenha um encontro pessoal com Cristo Jesus. E que ele reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. De sua vida. Abençoa Deus, Levi. Abençoa Leandro. Abençoa Milene. E como pais, eles tenham sabedoria do Senhor para cuidar desta criança. Eles sejam guiados pelo Senhor. Eles sejam sustentados pelo Senhor. Abençoa Deus os avós, os tios, os irmãos, os amigos, os primos. Todos que forem compondo a vida e a jornada de Levi. Que o Senhor esteja usando cada um de nós como um canal de bênção do Senhor na vida dele. Que aqui na igreja, Senhor, nós sejamos uma família com ele. Que possamos vê-lo crescendo no nosso meio. Adorando ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Você pode sentar. Muito obrigado à família. Que Deus abençoe muito. Parabéns. Viu? Paisão. Parabéns, viu, querido? Isso aí. Parabéns, meu irmão. Tá? Irmão, nós já estamos finalizando. Eu quero só pedir a sua atenção para alguns avisos importantes que nós precisamos fazer. Bem rapidinho. Primeiro, o aviso que vem da nossa equipe da cozinha. Inclusive, eu queria pedir uma coisa a você hoje. Nossa equipe da cozinha tem sido incansável. Eles prepararam ontem o café da manhã para os novos membros. Eles estão numa rotina aí pesada. Quando você estiver por lá, dá um abraço neles e agradeça. Tá joia? Ajuda a fazer isso. Vai ser muito bom para eles. E eles estão sendo bênção para nós. Mas o que eu quero avisar sobre a pedido deles é sobre o almoço de hoje. Eles prepararam um cozido muito especial. Mas sabemos que tem algumas famílias que tem pessoas que não comem. Tem crianças que não comem. Então, eles prepararam também alguma quantidade de bife e filé de frango. Alguma coisa assim. Lá eles podem orientar melhor. Ou seja, eles prepararam alguma quantidade de uma segunda opção. Então, se você desejar almoçar, às vezes o pai come, mas a criança não come, está resolvido. É só você falar lá embaixo e você pode ter essa outra opção de almoço. Esse é o aviso que eles pedem para dar. Um outro aviso que eu quero dar, irmãos, é sobre o nosso curso do capacitar aos domingos pela manhã. Começamos hoje com um grupo maravilhoso. Parabéns ao grupo que veio. A grande maioria estava aqui pontualmente para o início do curso. Começamos na hora. Começamos bem. Fiquei muito feliz. E eu quero desafiar você que se inscreveu a não desanimar. O curso vai ter uma duração de três meses. Está certo? São 14 domingos. Todo domingo pela manhã, às 9 horas, estaremos aqui juntos estudando. Sobre igreja em célula, visão celular. Quero lembrar que os líderes de célula estão intimados a estarem aqui. Eles estariam no GD. Então, o GD está sendo aqui. Se você é líder de célula, a sua presença é obrigatória. Está certo? Com muito carinho. Então, venha estudar. Venha estar aqui. Porque você, líder de célula, vai me ajudar nas dinâmicas. Como já ajudaram hoje, vocês vão me ajudar nas dinâmicas durante o curso. E uma última palavra, irmãos, é sobre o nosso aniversário. O aniversário da nossa igreja está se aproximando. Domingo que vem é Dia das Mães. Vamos ter um domingo muito bonito também, festivo aqui, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus a vida das mães. E no outro final de semana, é o aniversário da nossa igreja. Vamos começar na sexta-feira, dia 16 à noite, às 19h30, com o pastor Paulo Mazzoni, pastor da igreja Batista Central em Belo Horizonte. Ele vai estar falando para nós. No sábado de manhã, teremos um treinamento de nove a meio-dia sobre igreja. Ele vai dar esse treinamento para nós, de nove a meio-dia no sábado pela manhã. Você está convidado a estar aqui, os pastores, os líderes da igreja estão intimados, convocados para estarem aqui. No sábado à tarde, 16h, teremos um encontro só para os líderes de célula, será com o pastor Wagner. Sábado à noite, 19h30, teremos um culto de celebração com o pastor Wagner, também lá de Belo Horizonte. E domingo, pela manhã e à noite, cultos de comemoração do nosso aniversário. Então, coloque na sua agenda, esteja atento, esteja participando. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida também. E vamos celebrar, né? 52 anos da igreja Batista de Vila Valqueire. Então, são 52 dias. Muitas lutas, muitas vitórias, batalhas, perdas, ganhos. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? E é com esse coração que queremos seguir adiante. Tenha um dia abençoado. Vamos almoçar juntos, ter tempo de comunhão. Que esse domingo seja um dia de muita alegria para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Siga em paz, queridos. Amém. Amém. Amém.